E aí, Gabobiros, Gabobiros, vamos lá! Sejam muito bem-vindos a mais um Gabob Shepando. E hoje a gente vai provar o quê, Bola? Galera, hoje trouxemos novamente comidas da Shopee. A gente vai desvendar o mundo da Shopee, né, amor? O mundo alimentício. O que nutrientes a Shopee tem para nos oferecer? Muitos nutrientes, viu, galera? Tudo muito saudável e gostoso. Um recado agora importante para quem está insatisfeito com um sorriso, certo? Quem tem um dente torto ou um sorriso que não é legal, sabe? Mais fechado, mais aberto. Sabe aquela pessoa que sorri com a mão, assim? Que fica assim o dia inteiro, não consegue falar com a pessoa que fica com a mão na frente da boca? Pessoas que têm vergonha de sorrir. Esse recado é para vocês. Quem está aqui conosco? Gabiela. Gente, eu vou fazer um negócio do meu sorriso e foi aí que eu conheci quem? SoSmile. Grande SoSmile, galera. Já apareceu aqui algumas vezes, a galera gosta bastante. E por isso voltaram. Sim. SoSmile, gente, é o tratamento mais moderno para trazer o seu sorriso. Deixar o seu sorriso do jeito que você quer. Alinhar o seu dente, melhorar o seu sorriso. Por exemplo, eu vou alargar meu sorriso. Já falei isso outros vezes, mas eu sei que tem gente que não assistiu. Ó, vocês estão vendo aqui? Eu quero preencher esse espaço. Vou tirar o siso, já estou aqui no meu processo. E vou colocar um alinhador. Isso daqui é um alinhador 100% invisível. Ele é muito, muito mais rápido do que aparelho fixo. Não tem nem comparação, assim. Enquanto você fica anos com o fixo, o alinhador da SoSmile são meses para você finalizar o tratamento. E a proposta da SoSmile é o quê? Usar a tecnologia para baratear o custo. Ou seja, antigamente, quando eu coloquei aparelho fixo, para que você tenha o aparelho invisível da época, era uma fortuna. Era inviável. Ou você tinha muito dinheiro, ou você colocava o aparelho fixo. Aquela máquina medieval. Foi isso que eu fiz, inclusive. Que corta a boca, é horroroso. Que inclusive o Gustavo, o Gustavo, né? O grande Bobbio, ficou muito tímido com o sorriso dele. Sim. Atrapalhou o nosso relacionamento. Porque ele dava sorrir, ele sorria assim, ele não gostava, sabe? Porque não é bonito, né, cara? Sim. Tipo assim, é um monte de ferro. Parece um ferro velho a sua boca. Né? Sim. Então assim, a sua smile veio para baratear isso. Deixar acessível para todo mundo. Então você que aí é insatisfeito com o seu sorriso, tem o deite torto, ou o sorriso que você não gosta, não consegue rir para as pessoas, sorrir, a sua smile está aí para você. Ela tem o melhor custo-benefício em aparelho invisível do mercado. Do país, gente. Ponto. Não tem outra opção. Você pode ir em qualquer canto, você não vai achar um lugar tão bom quanto a sua smile. Quando você fecha com eles, você já tem como ver, inclusive, assim que você fecha o pacote com eles, eles já vão te mostrar o resultado final lá, tudo digitalmente, de como vai ficar o seu sorriso. Sim, você vai ver o antes e o depois já. É, não tem surpresa. O seu sorriso é assim e ele vai ficar assim. Ponto. É, gente, é 100% tecnologia o negócio. Sim, a gente foi, inclusive, visitar um das clínicas. Mano, o negócio parece o futuro, tá ligado? Parece estar dentro daquele filme que é tudo futurista. Sim. E você entra na salinha e tal. E, galera, esquece aquela massa nojenta que você coloca na boca pra fazer o molde. Não existe mais isso. Agora é digital. Sim. É uma máquina que vai assim e você vai vendo na tela se formando o seu dente. Sim, é loucura. É louco. E, inclusive, o panorâmica, quem já fez aquela panorâmica? Você vai no dentista, aí o dentista te dá o encaminhamento, aí você vai lá no APQP, faz uma panorâmica, aí depois você volta no dentista. Não, lá na Soysmire você entra e faz tudo. Inclusive a panorâmica lá no mesmo lugar, gente. Sim, é tudo pra você fazer a coisa do jeito mais seguro e rápido possível. É loucura. Ó, quando você fecha, você recebe um kit, já com o seu tratamento. Ele vem assim, ó, em saquinhos. É claro que o dentista vai te explicar de quanto em quanto tempo você tem que trocar, mas, ó, o tratamento já vem todo aqui no saquinho. E ele é 100% invisível. É isso aqui. Você pode ir trabalhar, fazer reunião, sair. Gente, viver normalmente, sem que ninguém saiba que você tá usando aparelho, porque ele é 100% invisível. Posso tirar pra comer? Pode, gente. Você pode tirar pra comer, escovar seu dente normal, vai poder passar fio dental. Nossa, galera. Sim, sério. Quando você tá de aparelho fixo, você vira um robô. Sim, é horrível. Porque você tem que usar artifícios de máquina, tá ligado? É horroroso isso aqui, mano. Facilita a vida. E dá pra você clarear, você já falou isso? Aí o plus da sua smile. Você consegue, enquanto alinha os seus dentes, clarear, cara. Com o mesmo aparelho. Com a mesma placa. Mesmo aparelho. Enquanto você tá alinhando, você tá clareando os dentes. Inclusive, galera, você indo no nosso link, primeiro link da descrição, você vai fazer uma avaliação gratuita de casa online, tá? Gratuita. E vai ganhar, fechando pelo nosso link, pelo nosso cupom, tá tudo aí na descrição, você vai ganhar um presente da sua smile. Não é um brinde, não é um boné, é uma camiseta. É um presente. É um presente que você pagaria. É um presente, galera. A gente fala isso todo o vídeo porque a gente não pode falar o que é. Quem já fez aqui do nosso público já sabe o que é. É um negócio que você fala, pô, vale muito a pena. Você pagaria pra ter, pagaria caro, tá? Você pagaria caro pra ter esse presente. Gente, compartilha com alguém que você conhece que quer melhorar o sorriso, quer mudar alguma coisa, assim, ó. A sua smile não tem erro, gente. O negócio é babado. O nosso presente que a sua smile vai dar é pra você sair lá com o dente certinho do seu jeito e perfeito. Olha aqui, ele tá guardando as comidas numa caixa de safado. Galera, a gente experimenta tanta comida aqui que eu tenho que guardar onde dá, tá ligado? Porque na dispensa já não cabe mais. Já sei, é caixinha assim, ó. Surpresa, eu vou começar escolhendo. Olha só. Roll Nuts, alto em calorias, hein, Bob? Opa! Então, são bolinhas... Onde você leu isso? Alto em calorias. Nossa, gente, pra quê? Nossa, que horror! O Ministério da Saúde teve que escrever isso. Alto em calorias, alto em açúcar e alto em gordura saturada. Nossa, que delícia! Bom, é o chocolate com minho crocante. Sabe por quê? Por causa da amendoim. A amendoim é gorduroso. Ai, gente, é o combo da morte isso aqui? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Ó, vai, abre a boca. Um, dois, três e... Errou! Duas chances. Ah, mano, você não sabe jogar. Então vai, joga em mim. Ah, mano, você não sabe jogar. Vamos lá, duas chances. Beleza. Crocante. Nossa. Amor, bom... Não, tem como ser ruim? Amendoim com chocolate? Nossa. Será que é risis? Pode ser. Até a cor, né? Galera, é um cheiro de algo muito gostoso. Acho que é risis. É cheiro de paçoca com chocolate. É, aquele risis que vem com paçoca e um copinho de chocolate. Até a cor, é, porque é amendoim de chocolate. Você vê que as comidas mais calóricas, cheio de gordura e alto índice de açúcar são as mais gostosas. Por quê, Gabrielinha? Eu sei por quê. Por quê? Porque o nosso corpo, ele gosta de açúcar. É? Ele quer a gente retido de gordura pra sobreviver. Uau! Não, não. Não, não. Não, não. Não, pra você ter noção, pra você conseguir comprar alguma coisa no mercado sem açúcar, você tem que ficar procurando as coisas. Não é fácil, assim. Eu acho que mais futuramente vai ter mais facilmente, assim. O seu português tá incrível. Vai ter nas prateleiras, assim. Faz sentido. O corpo humano, ele quer guardar energia. Por isso que a gente odeia ir na academia. Sim, o seu corpo fala, mano, o que você tá fazendo, cara? Até virar a chave do corpo. Quando você ensinar o seu corpo que você sempre tá fazendo exercício, mas sempre está se alimentando, ele fala, bom, eu não preciso tanto guardar energia, mas eu preciso te dar mais força, porque você tá sempre fazendo exercício. Nossa, o nosso corpo é bom. Bob Cariano. Galera, façam a carisminha. Hoje não, Fado. Vamos pegar outra coisa. Mas deixa eu falar, mas eu não pergunto. Você tá me zoando, velho. Galera, ó. Me censurando aqui, cara. Deixa eu falar sobre o produto. Se você gosta de Reese's, você vai gostar. É um Nescau Ball com gosto de Reese's. Só que, assim, muita caloria e tal. Pra mim é bom, porque eu preciso engordar, mas, ó, amendoim com chocolate, nota 10. Sim, é bom pra caramba. Comidas com gosto de outras comidas. Isso me irrita um pouco. Por quê? Batata com gosto de pizza. Isso não faz o menor sentido, fala sério. Então, não coma chiclete sabor morango, que tal? Tome. Não, mas morango existe. E pizza também. Sim, mas a pizza tem sabores, tá ligado? Não existe o gosto de pizza. Calma, calma. A pizza existe a clássica, que é o queijo, tomate e o oregano. Não existe. Existe a clássica. Isso é mentira. Quem come essa pizza, cara? Eu como, eu amo aquela pizza... Você nunca pede essa pizza? Naruto, eu ia falar, pizza com N, napolitana. Eu amo. Napolitana? É, não é? Que tem o queijo e um tomatinho seco em cima. Ah, é bem isso mesmo. Tá, mas me tá aqui. Mas, enfim, isso me irrita um pouco, não sei por quê. Não deveria me irritar. O que mais? Isso não é normal me irritar com isso. Eu acho que a gente tá ficando velho. É. Eu tenho 30 anos, né, galera? Potato King. Gente, inclusive, eu vou pedir encarecidamente que vocês deem like no vídeo, tá? Deem like. Sim. E deixem pelo menos um comentário. Vamos comentar aí pra ajudar o YouTube a espalhar mais nossos vídeos. Ó, o cheiro é bom. Meu, sabe o que eu gostava de pizza? Aquele salgadinho. É, tem o mesmo cheiro. De escola. Redondinho. De escola. Redondinho. Que tinha forma de pizza. Agora que eu percebi que tinha forma de pizza aqui. É. Por que você come que nem um troglodita? Eu gosto. Hum, é bom. É boa? Quero fazer um exercício agora. Ah. Tenta imaginar que você não sabe que isso aqui é de pizza. Você falaria que é do quê? De molho de tomate. É. Tem bastante gosto de tomate. É bom, hein? Uhum. Poderia ser de tomate, mas pizza chama muito mais atenção, né? Uma criança vai ver, nossa, batata com gosto de tomate. Eu não ia comprar nada com gosto de tomate. Eu odeio. É. Eu nem gosto de tomate, na real. O Bob faz tomate como sozinho. Nossa, eu amo tomate, cara. É só ver se você faz, é ruim. Nota 10. Galera, 10, cara. E essa Potato King aqui, eu já vi em outros lugares também. E já provou um deles. Ah, já? Então, tem sabor infinito. Essas Pringles da vida, assim, sabor infinito. Eu ainda gosto mais da Stax. Da Stax. Stax. Nossa, que saudade. A gente comia Stax com bis. Nossa, era o nosso... Era uma mistura. Eu não sei como a gente sobreviveu. Quando a gente namorava junto, ele me buscava em casa de carro, parava no Extra, comprava Stax e bis. Era nosso final de semana. E aí eu voltava pra casa passando mal, porque eu... Gente, sério, ele é um péssimo anfitrião, já digo pra vocês. Eu ia pra academia durante a semana. Quando eu encontrava ele no final de semana, eu me oferecia um prato de comida. Ah, é? É. E agora fala, Mirinha, cadê a tua voz? Eu vou estar passando mal na segunda-feira, com a pressão baixa. Juro pra você. Nunca te contei isso. Por que você nunca falou? Porque eu tinha vergonha. Ah, vergonha o quê? Eu tinha vergonha de ficar pedindo comida na casa do namorado. Eu pedi um prato de feijão, né? Tipo, não me dá bom almoço, velho. Que dá? Você chegava à noite e queria um santo e o quê? Não, uma janta, então. O Bob, ele não é um bom anfitrião. Galera, a refeição na minha vida veio de uns tempos pra cá. Eu só comia quando eu morava com meus pais. Me chamava, eu comia. Não me chamava, não sabia nem o que tava acontecendo, tá ligado? Lembra que eu tomava um copaço de leite quando eu ia ficar assim? Casamento te fez bem. Casamento te fez bem. Tempo bom, galera. Galera, olha o que trouxemos aqui. Que pepita, hein? Olha, bebidinha de cola da Jack Daniels. Isso aí é bebida alcoólica, você tá sabendo, né? Não. Sim, é bebida alcoólica. Nossa, tem 5% de álcool. Fih, é Jack Daniels, isso aqui é whisky. É whisky de barracola. Vai tomar whisky o quê? Às 4 da tarde. É, 5. Vamos lá, então. Ué, isso aqui é o quê? Tava fazendo um vídeo experimentando, né? Whisky. Oh, nunca tomei whisky. Whisky é coisa de gente rica, milionária. Quem tem cartel, geralmente criminosos, aquela... Pessoas que tem um cartel podem tomar, né? Criminosos que tomam whisky com gelo e vão falar de negócios e... Ai! Né, estão assim... Ele tá assistindo Ozark, galera. Tô assistindo muito Ozark. Pô, é bom? Tem gosto de xarope de biotônico fontura. Nossa, pra um rolê com os amigos, assim, ficar bebadaço. Com o rolê dos amigos, tomar um biotônico, né? Todo mundo fica com fome, né? Eu gostei, não é forte, quer ver? Olha, é ameno, tá ligado? Ameno, ameno. Tem uma coca. Nossa, eu gostei. Tem uma coca e tem um xarope ali, tá ligado? Nossa, mas eu amei. A coca é xarope, né? Pô, mano. Sabe por quê? Porque eu gostei? Porque não tem aquela queimação do álcool. Geralmente bebida alcoólica tem essa queimação, né? Não tem, é bem gostosinho, é bem docinho. Já que dê, né? Dá pra tomar sem perceber, olha. A gente sem perceber, tá bêbado e estamos todos felizes. Isso lembra a coca zero, tá? É, gostei. Não lembra nem a coca original. Nossa, realmente, Jackie. You can contract us because we wanna talk about this on our Instagram. Quê? Galera, vamos dar agora uma amenizada com uma balinha lilite, tá? Lilite. De maçã verde. Quer? Abre? Quero! Lembra aquelas balas? Como que chama aquela bala colorida? Flor... É... Você já falou dela do canal uma vez. Não, não. Aquela conhecida mesmo. Moran... É... Rela? Frutela. 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 Hum. Nossa, adoro bala de maçã verde, cara. É? Uhum. Eu não sou fã, não. Ah. Lilite. Isso é muito gordo. Uma bala, né, velho? Green maçã. O que que tem de diferente nessa bala? Boa. Mas ela é fraca. Fraquinha. Será que é mais natural, tá ligado? Menos ingredientes ruins, mais natural e consequentemente mais fraca. Duvido. Balinha lilite. Fraquinha, hein? Fraca. Tem balas menores. O Juquinha, ele... Quebra o pau. Galera, esse chocolatinho eu tô muito curioso pra comer. Chama mecano, que eu agora tô entendendo que é de mecânico. E é uma porca. E é uma porca, cara. Agora que eu percebi. É o chocolate do Bob. Nossa, é tudo a ver. Por isso que você tanto queria ele. Aham. Dulce sabor chocolate, releio sabor sacaramelo. Shakira, Shakira. Por que que você lê assim? Ele é da marca Cota. É que eu tô tendo a traduzir ao mesmo tempo que eu leio, tá ligado? Mas bora experimentar. É uma porquinha. Nossa. Pior que tem um cheiro bom, cara. É, tem mesmo. Olha que bonitinho, cara. É uma porca. Eu fiz algo que você queria, que era provar esse chocolate. Você vai fazer algo que eu quero. Hum. Que é provar junto. Não pode pôr a mão, amor. É que eu caí tudo no chão, né? Nossa, que gostoso. Por que você nem comeu ainda? Mostra pra galera. Vou mostrar. Ele é recheado como se fosse um brigadeiro. Uma trufa, sabe? Nossa, muito bom, galera. Gente... Eu não achei chocolate de tom rolo, não. Não? Não. Nossa, eu achei a mistura perfeita. É um chocolate meio a leite, assim. É, eu achei com gostinho de remédio. É porque não é chocolate. É doce. Sabor chocolate. Caramba. Que loucura, né? Não é chocolate. Galera, não esquece de ir no primeiro link da descrição, fazer sua avaliação gratuita, se você quer melhorar seu sorriso aí com o aparelho invisível, no melhor preço, custo-benefício do Brasil. E mais rápido de todos. Sim. Vitor, podia colocar um zero de gravação, né? Vê lá seu smile. Seu smile. Você lavou a lata? Hã?